A quantia de R$ 39 mil foi apreendido na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde a equipe do Gefrão estava fazendo um patrulhamento na MT-199KM35, ali na região de fronteira, quando eles acabaram abordando um ônibus que faz a linha de Pontes Lacerda à cidade de San Ignacio de Velasco, na Bolívia. Quando eles adentraram no ônibus, acabaram percebendo a quantia de passageiros e foram questionar o que eles estariam fazendo no país vizinho e fizeram uma revista minuciosa nos pertences das pessoas que estavam dentro deste ônibus. Até que eles localizaram em poder da senhora Verônica Pura Ribeiro Somose, de 41 anos, o valor de R$ 14 mil. Eles questionaram ela quanto a este dinheiro e ela não conseguiu revelar a origem do mesmo. Também junto com ela, foi abordada a senhora Sara Chaves Justiniano, de 49 anos de idade, com ela o valor de R$ 25 mil que ela carregava na bolsa de mão. Os policiais questionaram ela também sobre a origem deste dinheiro. Ela não conseguiu relatar o que elas falaram para os policiais que juntas vieram para o Brasil na última sexta-feira e acabaram resolvendo alguns negócios delas aqui no Brasil. E quando foi na manhã de segunda-feira, elas estavam retornando para a cidade de San Ignacio de Velasco com todo esse dinheiro em espécie que acabou sendo apreendido pela polícia ali na região de fronteira. O caso foi encaminhado agora para as autoridades competentes para que possam ser tomadas as devidas providências.